Esse amor escondido tá foda, só me liga se a tua família vai embora Fica me provocado, mandando nude toda hora Ah, tu sabe que meu pauta não sabe de te penetrar na base Se tu me chamar, eu não vou negar, não vou negar Tu sabe que meu pauta com saudade de te penetrar na base Se tu me chamar, eu não vou negar, não vou negar Aquela foda caprichada, sussurrando no pé do ouvido Tá para a cara, sou cunha com cela, você rebolando, perdendo o juízo Então o centro da via repola, então vem na continuação E é o beat, sou Mandela 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 Tá tocando no paredão Esse amor escondido tá foda, só me liga se a tua família vai embora Fica me provocando, mandando nude toda hora Ah, tu sabe que meu pauta não sabe de te penetrar na base Se tu me chamar, eu não vou negar, não vou negar Tu sabe que meu pauta com saudade de te penetrar na base Se tu me chamar, eu não vou negar, não vou negar Aquela foda caprichada, sussurrando no pé do ouvido Tá para a cara, sou cunha com cela, você rebolando, perdendo o juízo Então o centro da via repola, então vem na continuação Vem de tração, vem de tração, vem de tração Vem de tração, vem de tração, vem de tração Vem de tração, vem de tração, vem de tração E é o beat, sou Mandela, o vagabundo Quem manda é nós, porra Nos bailes de favela, quem tá é quem E eu bicho, sou Mandela, e eu bicho, sou Mandela, e eu bicho, sou Mandela, tá tocando no paredão